Se não fosse a tua luz O meu caminho te pôs Para dar-se à minha vida outro sentido Para acalmar-se a minha dor Para seres-me um homem melhor Para me dar-se a paz que eu nunca tinha tido Por isso te digo Eu senti quem era e eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu era Se não fosse ter-te aqui Eu seria até ao fim Cavaleiro andando de abrigo em abrigo Um amante sem amar Uma alma sem lugar Uma vida, um coração só e perdido Tu chegaste e eu me encontrei Nem pediste e eu fiquei E então fui o homem que não tinha sido Por isso te digo Eu senti quem era e eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu senti quem era e eu senti Um eterno vagabundo à tua espera Eu senti quem era e eu senti Um inverno sem sinais de primavera Eu era e eu era Eu senti quem era e eu senti Eu senti quem era e eu senti Eu senti quem era e eu senti Um inverno sem sinais de primavera A tua espera Eu senti Quem era eu sem ti Um inverno sem sinais De primavera Eu senti Quem era eu sem ti Um eterno vagabundo A tua espera Eu senti Quem era eu sem ti Um inverno sem sinais De primavera Eu era Eu senti Quem era eu sem ti Um eterno vagabundo A tua espera Eu senti